Quem nunca assistiu um episódio daquele reality show de vestido de noiva e não suspirou com aquele monte de tecido branco esvoaçante, imaginando o dia que o seu momento chegaria também? Um dia inteiro dedicado a provar diversos modelos, caimentos, tecidos e cores, desde os mais simples, até os vestidos que parecem ter saído de verdadeiros pontos de fada com saias longas e véu de grinalda. Foi esse vestido que usei no meu casamento, foi alugado na Bela Luna Noivas em Mogi das Cruzes. Ótima loja com produtos de ótima qualidade, com acessórios que combinam sempre graças aos profissionais que me atenderam. Referência em atendimento Profissionais sempre atualizadas com a moda do momento. Eu recomendo Falei para os meus padrinhos e para os pequenos os trajes e até com meu noivo ir alugar o seu traje na Bela Luna Noivas. Ficamos muito contentes pelos nossos trajes. Fizeram sucesso Não há nada mais lindo do que a consagração do amor no matrimônio. Duas vidas, com a benção de Deus, o amor é protegido pela proteção divina. Cabe aos noivos respeitarem as palavras do Senhor e seguir os seus ensinos, para ter uma vida familiar com muita harmonia e amor. O traje usado nessa ocasião, também ajuda esse amor ficar ainda mais forte. Por isso o meu terno foi alugado na mesma loja que minha noiva alugou o seu vestido. Bela Luna Noivas Ótimo atendimento com profissionais sempre com o atendimento ideal para cada gosto. Com a orientação das profissionais, ajudando você na sua escolha. Recomendado pela minha noiva, fui até a loja e de fato, confirmo a qualidade da Bela Luna Noivas. Para você que vai se casar, eu recomendo a todos, a loja Bela Luna Noivas. O que vai se casar, eu recomendo a todos, a loja Bela Luna Noivas. O que vai se casar, eu recomendo a todos. O que vai se casar, eu recomendo a todos. O que vai se casar, eu recomendo a todos. Eu recomendo a todos. O que vai se casar, eu recomendo a todos. O que vai se casar, eu recomendo a todos.